Olá, olá, bem-vindo ao canal Cláudia Oliveira. Hoje venho mostrar-te aquilo que comprei, aquilo que chegou a casa, que me foi enviado pelas editoras. E vou começar por mostrar o que me foi enviado pelas editoras e depois vou mostrar as minhas compras. É, muitas compras. E hoje chegou uma encomenda da UQ também e vou mostrar convosco, que ainda não abri. E então vamos lá. Então, da Bertrand eu recebi a novela gráfica A História de uma Serva. É uma edição maravilhosa de capa dura com uma arte gráfica fantástica e eu já fiz um vídeo sobre este livro que super recomendo e acho maravilhoso. Também deixei alguns factos sobre este livro no blog para vocês poderem conferir se estiverem interessados. É muito, muito bom. Também recebi uma família quase normal da Suma de Letras. É um thriller que eu achei super viciante. Eu li em dois dias e fui instigada pela Mariana do Red Hair que disse Lê, vais gostar, eu não sei o quê. E eu agarrei nele e, meu Deus, devorei logo mil teorias. Também já fiz um vídeo sobre ele. Gostei bastante. O final foi surpreendente de QB e o livro está muito bem feito porque tem três pontos de vista, abre reflexão para vários assuntos e deu o que pensar. Gostei muito. E pronto, é muito interessante. Sim senhora, gostei muito. Também recebi a recusa da Suma de Letras. Eu já li também há vídeo. Conta a história de um psicólogo que reencontra a paixão antiga na prisão. Ela foi condenada a homicídio em segundo grau. Portanto, ela entra no seu gabinete, ele reconhece-a e depois nós temos todo o desenvolvimento dessa relação entre psicólogo e paciente e também sabemos que ela quer pôr fim à sua vida e vai utilizá-lo para conseguir atingir o seu objetivo. E já li também. Se que estiverem interessados, vejam o vídeo. Recebi do Clube do Autor. Eu ainda não li. Aqui um bocadinho sujo. Eu ainda não li, mas quero muito. Uma boa mulher. Adoro. Adoro o título. Uma história sobre a sensualidade, a mentira e o amor próprio. Eu não sei muito bem do que é que se trata esta história. Mas diz aqui Ana Karenina com um toque de Madame Bovary. Portanto, eu sou fã da Ana Karenina e da Madame Bovary. Portanto, suponho que vá gostar desta senhora. Deste livro. A da Ana, que era uma boa mulher a maior parte do tempo. O que é que será que ela faz no resto do tempo? Mas isto é um livro que envolve adultério. Depois, a da Arena. As feministas também usam-se de tiã. São vários textos, várias mulheres. E de vários homens também. Do Diogo Faro. Da Ana Marco. Da Clara Não. Nós conhecemos aqui das redes sociais. Da Joana Gama. Do Pedro Vieira. Etc, etc. Já estive a dar uma vista de olhos. Alguns fiquei surpreendida. E com vontade de ler os outros trabalhos. E pronto. Ainda não li tudo. Mas quando o fizer, são 26 pessoas, 26 mulheres e homens que não têm medo de assumir que são feministas. E escrevem e desenham sobre o tema. Alguns com histórias pessoais. Portanto. Aqui está um tema. Aqui está uma proposta relacionada com o tema feminismo. Depois recebi também a continuação de PS Eu Amo-te. A última carta. Quando o Amor é Eterno há sempre algo para dizer. Eu não li o PS Amo-te. Mas vi o filme. Gosto muito. E é daqueles filmes que toca o coração. E gosto muito da história. Não li. Não conheço a escrita da autora. Mas foi-me enviado este livro. E não sei quando é que vou ler. Talvez o faça. Não sei. Se vocês estão curiosos ou não em saber a minha opinião. E se também querem ler este livro. Depois. O Prazer. Mais um livro da Maria. 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 Mers. Mers. De Maria. De Maria S. É um livro que vai abordar a questão do prazer. Do feminismo. Ai, do feminismo. Do prazer. Da sensualidade. Do sexo. Da. Do amor. Do clitóris. Do clitóris. Da vulva. Da vagina. Essas coisas todas. Com ilustrações. Com. portanto, ainda não li mas pretendo e quero muito fazê-lo, é um livro delicado e visceral como o prazer que exalta aqui está gosto muito dos livros desta senhora depois, e agora? agora não são livros recebidos não, agora vou começar a mostrar os livros que eu que eu que eu comprei esperemos, esperemos então comprei A Procura da Alaska, do John Green que será para o meu projeto Livro of Leaks para o próximo mês e depois vou falar qual será o próximo tema do próximo mês depois dois papas já li, comprei li também para o mesmo projeto Livro of Leaks, é um projeto que eu tenho durante um ano com um grupo no Whatsapp com discussão aberta no último domingo do mês onde nós lemos as adaptações e vemos e vamos falar sobre isso os dois papas o irlandês também também já li estas foram as comprinhas para o meu projeto Livro of Leaks pronto depois comprei comprei o vocabulário autográfico é um novo com um prontuário anexo foi um livro que eu comprei mais por causa do meu estudo da Guerra e Paz e para estudar um novo acordo e a forma correta de escrever as palavras depois um livro que eu também comprei Todos devemos ser feministas da Ximamanda este livro vai ter opinião em vídeo aqui no canal eu já li o romance e agora sei o livro ilustrado para crianças e está muito bom muito bom comprei estou muito contente com esta compra também comprei o lado negro da mente é um livro de não ficção de uma psicóloga forense que vai falar das suas histórias de algumas histórias que passaram pela vida dela como psicóloga e eu já comecei a ler e meu Deus e meu Deus é sério eu adoro livros sobre a mente humana adoro séries filmes sobre o lado da psicologia da mente humana do que é que o ser humano é capaz de fazer o pior sério e então comprei este livro e é para ler aos poucos mas também vai haver opinião sobre este livro espero leio brevemente também para o meu projeto livro ao Flix comprei um homem singular que estava em promoção na UQ é um livro curtinho e já tinha ouvido falar nele há muitos anos aqui no Youtube eu acho que a pessoa já nem tem canal comprei este livro em formação instigada pela sinopse portanto é aqui um romance que irá passar-se no mundo literário sobre uma inimizade literária entre autores e eu fiquei uau ainda não li nada deste autor e será o meu primeiro contacto depois também comprei este livro para além de ter comprado o outro mas isto já comprei o ano passado mas ao chegar só se chegou agora em janeiro agora não chegou no início de janeiro ainda não li este já li o primeiro não gostei muito não sei se calhar vou fazer sorteio destes livros também comprei uma promoção na UG este ficou-me super baratinho o HHH Prémio Goncourt e é um livro relacionado com a segunda guerra mundial e já tinha ouvido falar muito bem o UG super recomendo este livro ele agora não tem um canal mas tem um instagram ele falou muito bem e eu fiquei sempre com este livro na minha cabeça uma novidade também o Atelier de Noite da Ana Teresa Pereira um livro muito pequenino muito pequenino de uma autora que eu tive a oportunidade de conhecer há cerca de 2, 3 anos com os seus livros e este é o seu último o último livro lançado e eu claro quero ler depois para uma projeto de ler Aruki já comprei também numa promoção que eu gostava a fazer comprei já o segundo livro agora para o mês de março Norwich Wood Norwich Wood bem está na terceira edição a minha terceira edição mega 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 uma hora empolgada para ler o outro livro que eu também comprei devias ter ido embora um dos outros mais brilhantes do nosso tempo ele é pequenino muito pequenino mas aposto que será uma excelente leitura depois comprei este livro que é baseado numa história verídica na Irlanda dos anos 90 conta a história de um miúdo que é visto como um bicho papão ele não é aceito na sua comunidade ninguém sabe como lidar com ele até que uma jovem mãe e o seu filho de 4 anos desaparecem na floresta e se calhar vão ligar esse caso a este rapaz para o clube dos clássicos vivos vou ler agora em março Nana do Zola eu acho que nunca li nada deste senhor mas fiquei contente com a escolha fiquei contente por ter sido este livro pensador e agora vou abrir o pacote da UC se quiseres comprar alguns livros pelo link os links vão estar na caixa de informações todos os links todos os livros e agora vamos lá a caixinha comprei A Mulher à Janela para o meu projeto Livroflix não sei ainda qual será o mês mas eu preciso que seja lá para abri-lo quando estrear quando estrear o filme eu pretendo ler este livro já ouvi falar muito bem eu vei todo do Estregadex olhem aqui um bocadinho mas ele é super caro e eu aproveitei uma promoção depois eu comprei este que já andava para comprar há muito tempo quem disser o contrário é porque tem razão do Mário de Carvalho e é um livro sobre escrita de ser escritor é uma espécie é uma espécie de manual guia prático guia prático de escrita de ficção adoro esta edição esta edição é linda e é um livro que tem sempre muito boas críticas e eu comando a escrever um livro este livro vai me ajudar com certeza depois eu comprei também na promoção 30% o livro do João Toro Biografia Voluntária dos Amantes é uma edição limitada muito gira de capa dura e eu adoro o João Toro é um livro que eu quero ler há muito tempo também e ficou-me cerca de 10 euros aqui está o João Toro é aquela coisa não é? é amor e pronto foram estas então as novidades muita coisa não é? muita novidade boa maravilhosa eu adoro partilhar estas coisas as minhas comprinhas estou muito contente e agora é ter vontade tempo organização nesta cabeça e nesta vida para ler tudo e pronto cheio de não te esqueças de subscrever o canal de deixar o teu like deixar um comentário se estás interessado em ver alguma opinião se estás a participar em algum projeto algum desafio este canal está cheio de projetos literários cheio de ideias cheio de discussões e vai continuar assim ao longo deste ano portanto se ainda não subscreveste carrega no botãozinho onde diz subscrever e segue todas as novidades um beijinho e até ao próximo vídeo moua moua E aí